Música Sobrevivendo nesse mundo de tanta desigualdade Buscando solução pra nossa sociedade Sem apoio do comboio que querem nos limitar O plenário tá lotado, os caras que só faz roubar As crianças estão na rua, sem escola e educação Os jovens se prendendo por falta de opção Engravatados, mercenários, destruindo corações Desemprego correndo, mais de 14 bilhões Empresário é flagrado, mala de 500 mil Odebrete, JBS, esse é nosso Brasil Lava jato já tá chato, difícil até te comentar Mas a conta sempre vem, adivinha quem vai pagar? Relativamente ainda existe um lado bom dessa história Definitivamente não me entrego Chegou a hora e é agora de mudar Vamos lá, revolucionar Usando a inteligência, a consciência Esse quadro vai mudar Não me iludo nesse mundo de tanta hipocrisia Agradeço sempre a Deus o acordar de cada dia Inspiração no violão ou dá uma planta de lugar Satisfação, Bebeto Matos vim aqui representar Nossa arte e a cultura tá faltando é espaço A injúria e o preconceito tá sobrando no pedaço Prefeitura que loucura, veja aí quanto talento Esquece quem tá lá fora é dar valor pra quem tá aqui dentro Quem tá aqui dentro Cantando essa canção Cantando essa canção me deu até vontade de chorar Com tantos desmaníos, desacidos Como não me emocionar Mas isso não quer dizer que eu estou desistindo Só alimenta mais a minha coragem O meu instinto que aguça o pensamento de mudança Meu irmão, segurança na palavra Passando a informação Compromisso verdadeiro Tamo junto, lado a lado Objetivo desde o início, você já sabe qual é A caminhada é difícil, mas vamos seguir de pé Não ser omisso, compromisso de vencer com muita fé A tua fé alimenta a tua coragem Sem caô, sem migué e sem massagem A tua fé alimenta a tua coragem Sem caô, sem migué e sem massagem A tua fé alimenta a tua coragem A CIDADE NO BRASIL